E aí, a espera acabou, a espera acabou. A produção que você tanto esperou, chegou. O som acaba de se tornar realidade. CD Jim Autossom dois mil e vinte e trem em alto som. Jim Autossom produzido pelos melhores DJs. DJ Tácito Ordinário e DJ Duarte Inigualável. Estão preparados? Estão preparados. Então apertem os cintos. Nossa viagem começa agora. CD Jim Autossom Volume 4. O mais aguardado, o mais esperado. E aí, meu DJ, aperta o play e comece o show. E aí, turma, bem-vindos a mais uma super produção. Este é o CD Jim Autossom dois mil e vinte e E aí, tácito? Vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos E aí, tchau. 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 E por aqui no comando das picapes tem ele, DJ Tácito Ordinário. E no comando da voz, DJ Duarte Inigualável. Vamos nessa, Tácito. E aí, tchau. Alô, galera do Jim Autossom, tamo junto. Valeu, Raí, tamo junto, meu irmão, vias, uma beleza que é já. Jim Autossom, a mídia que você precisa estar aqui. Aumenta, tácito! Tácito! I got this love, 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 that I'm dreamin' about I got this love, 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 got me singin' out loud You gonna take me high, there's nothing like you want I got this love, 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 got me singin' out loud Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aumenta daí Tchau 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 A produção que você tanto esperou chegou Tchau 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 Gino Autosom no canal Top do Som Automotivo 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 Música Forte abraço, tanto especial, o grande Adriano Galera do Santa Rita Forte abraço pra você e toda a turma aí da F-250 Negora Alô, grande Lúcio, gerente Grande Fernandão Alô, DJ Nenção, valeu, Nico Alô, MC Kiko, tamo junto, meu top show Alô, DJ Nenção, valeu CEDREJEM AUTOSOM Volume 4 Alô, DJ Nenção, valeu Alô, DJ Nenção, valeu Alô, DJ Nenção, valeu Play it with my baby Me and you, let's get dated Take a chance if you're ready Tonight, tonight, tonight I'm gonna take you so high Yeah, yeah I'm gonna take you so high Música Can you hear your heart beating for you? Can you hear your heart beating for you? Come on, come on, come on, come on Yalla, bella, مش هلا تشوكني أوك فيها الخالية وبرو يريدكم أك Yalla, bella, مش هلا تشوكني أوك فيها الخالية وبرو يريدكم أك Música موسيقى 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 E aí Raí vai aumentando o garoto A produção que você tanto esperou chegou Produzido pelos melhores DJs DJ Tácito Ordinário E DJ do Arte Inigualável E aí Raí vai E aí 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 Cd Reginaldo Som dois mil e vinte e três Uma dose dupla de muito respeito no Som Automotivo Porque a gente sim tem história pra coneprar Só quem viveu e quem vive até hoje Sabe muito bem o que o som automotivo representa O esporte quer uma paixão Eu vou te dar 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 uma paixão Então você ouve, curte dança Eu vou te dar uma paixão Eu vou te dar uma paixão G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. A produção que você tanto esperou chegou. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia que você está aqui. G em alto som, a mídia que você precisa está aqui. G em alto som, a mídia que você está aqui. G em alto som, a mídia que você está aqui. G em alto. G em alto som, a mídia que você está aqui. G em alto som, a mídia que você está aqui. G em alto som, a mídia que você está aqui. G em alto som, a mídia que você está aqui. I try to reach you, I can't hide How strong's the feeling when we dive I cross the ocean off my mind My wounds are healing with the sun All my senses intensify Whenever you and I will die I cross the ocean off my mind But in the end I try You push me down, down Alô Josirene, valeu Bianca, alô Luiz Otávio, alô Joãozinho Gacimiro Todo mundo ligado, curtindo as melhores com ele DJ Tassi Tordinário e DJ Duarte Inigualado Huah, huah, huah… E aí E aí DJ Tacito Ordinário E DJ Duarte Inigualável E aí 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 E aí